O teu foco é Jesus mulher, por isso levante as palavras do contrário, não vai te parar, não vai te parar, não vai te parar, não vai te parar, não vai te parar meu Deus O Senhor está dizendo, fala pra minha filha que eu estou renovando ela, oh remando meu Deus, eu sinto uma fraqueza espiritual na tua vida Que quer bater dia após dia, pra te parar, pra te deixar sem ânimo, mas eu vejo o fogo lá dentro se acendendo É o renovo de Deus, eu trago um renovo sobre o teu coração filho, do alto da cabeça a planta dos pés Mas o Senhor está dizendo, oh não preocupa não, tu acha que eu não estou contigo né, tu acha que eu te abandonei mulher Porque a tua maior guerra, tu passa dentro da tua casa Mas o Senhor está dizendo, eu estou indo lá, ele está passando lá A arabai, a sua demanda Está colocando tudo no lugar 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 Recebe o renovo, recebe o renovo Recebe, recebe, recebe aí A arabai, a arabai, a arabai, a arabai A arabai, a arabai, a arabai A arabai, canta a arabai A arabai, canta a arabai Canta a ver, tu já pensou em parar, quem nunca pensou em parar né A arabai, a arabai Mas isso tem vindo na tua mente constantemente A arabai, a arabai Porque o diabo está dizendo, eu vou parar ela A arabai, a arabai Eu vou fechar a boca dela Eu vou tratar de tristeza profunda Porque, ei Tem uma depressão te arrodeando Que já está caindo por terra aqui, mulher de Deus E o Senhor está dizendo, eu te chamei, mulher Foi para te usar na terra Ei, tu é escolhida minha Alaba, se eu desço, demanda Ousadio sobre a tua vida E tu vai pregar a minha palavra Porque tu tens fugido muitas das vezes Eu já tenho falado para tu pregar E tu foge, filha, alaba Mas tu não vai fugir Porque sou eu Deus que te escolhi E enquanto tu marchas Enquanto tu faz para ele, ele está dizendo, eu faço para ti Enquanto tu marchas, eu abro o mar para tu passar Eita, recebe o renovo Recebe o renovo Recebe o renovo Recebe o renovo, igreja Recebe o renovo, Jesus está passando Eita, recebe o renovo, aggrava